Eu vou fazer uma declaração para o telefone dele. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer a mão toda hora. Eu vou fazer o pé. Na minha mão o seu vai cair de novo. Esse aqui foi a caminha. Samsung E-C-Dias. Eu vou sair contra a polícia. Eu vou sair contra a polícia. Eu vou sair contra a polícia. Sim, é a polícia. Eu vou te mostrar o telefone. Eu vou te mostrar o telefone. Não se você não pode me ver. O telefone é um milhão. 10 mil milhão. 10 mil milhão. Oh no, é seu tio! O cara farei com seu companheiro. Faz tempo de prostu 1 milhão. Car tu não fiquezada, nãofoundeu a tecidos de compreender. 10 mil milhão de gastos e mais um milhão. Não se trouxe a minha população em teléfone. Como vocêctor? Mano, eu fiquei a Control audio. Eu han trabalho com atenção em telefonas. Nós nos sabemos que é a aplicação que nós somos móveis. O que nós somos móveis. O que nós somos móveis? Eu não tenho dois maiores. Vou fazer uma semana. Vou fazer um celular de 1 milhão a 1 milhão. Então, eu não vou fazer um celular. Eu não vou fazer um celular. Eu não vou fazer um celular de um vídeo. O que eu fiz, isso é o desafio. Essa é a desafio dos youtubers. Eu não vou fazer um celular de 1 milhão. Eu não vou fazer um celular com 3 milhões de milhões. Eu vou fazer um celular. E não vai derrubar nenhum para o quê? O que é que eu estou vendo? Eu estou vendo o vlog do meu rumo Eu estou vendo o vlog do meu rumo Olha o que você está vendo? Essa é a sua vida Essa é a sua vida O que eu estou vendo? Eu estou vendo o anjo de Michael Jackson a sua vida Eu falo de tudo Não, não é a sua vida Eu estou vendo a sua vida O que eu estou vendo? Você está vendo a sua vida e os policiais estão ficando em um lugar e eles são escondidos eles estão naquele dia em um lugar de uma hora de um lugar um lugar de turistas que eles estão ficando em um lugar de uma espécie de capoeira ou um lugar de um lugar eu estou fazendo o telefone e eu estou fazendo o meu amigo eu estou fazendo o meu lugar eu estou fazendo um lugar um lugar de t-shirt é bem na câmera porque eu estou fazendo o seu filme Eu adorasse o YouTube Vamos tocar aqui Guardar ela Eu adorassei a câmera Teste o YouTube Feche de captura Feche de transporte Feche de transporte Feche de transporte Feche de transporte Elefone Vámonos Feche de transporte Feche de transporte Feche de telefone Veja mais o espérito Feche de porto Onde é sendo Feche de transporte Feche de transporte Quando você pegar Se levantar com aquela criança que já bora. Dalar com aquela criança que já saiba que saia com isso. Se me retorne com essa criança deinho. Se fazendo o elenco, vos me retorne. Para não se retorneu outro, porque ele não torna a arma. Ele não torna a arma. Porque eu fale uma criança para a arma. Porque ela não torna a arma-la para alguns deles. Você vai se mexer e vamos fechar com a criança outra. Para que as notas vão voltar com ela. Você vai executar meu telefone. vão ficar de forming de casa vamos fazer o mesmo vamos ou vamos fazer o mesmo vamos fazer o mesmo vamos fazer vamos fazer a coisa que é o mesmo a coisa que é a coisa que é o pessoal aqui na terra o pessoal é eu falo meus eles não eu falo muito eu falo porque ele não é o especialista que é o o o o Então disse, o cara do Brasil, o cara do Brasil, disse para o cara do Brasil, disse que ele não ganhou pra ele, disse que ele não ganhou o melhor, né quem que ele queira? Eu apontaria pra você dizer que não tinha o cara do Brasil, eu não tivesse sujo o cara do Brasil e eu te li aeu da minha filha, então eu jáером com aquele cara do Brasil. Então, vamos lá, vamos lá. a qualquer coisa que fie de saída. Fri de era um burfo. Fri de era um burfo de 71 embalados. em 700da de R$ 14 de frio de marim. Fri de era desigualdade. Avis ele era rar, era uma grande coisa. Era difícil. Eu havia de ir à base daquela logistics. A minha família de telefone naquela sociedade naquela época. Quando você ia ouvir. Táistinha o que�로? Cortou na guerra. Fui de ISIC. Corazinha para fazer policiais, Mas é preciso abri-e Então, quando a polícia deu gonna fechar o cemissário A cemissária Nós fizemos uma transmissão Vamos ver no dia Ele nem vai funcionar o cemissário Nós não aguardamos a amizadeira E amizadeira Ae amizadeira Não tem telefone Samsung Isis Plus eles iriam mostrar como é naquilo do Brasil estou reminds-entre vocês como o Peyu Reis vídeo הזה 500 milhões não é Jeez da Brasília Eu quero ver, eu tenho que ver e eu ainda não consigo para o que eu saiba e não consegui sair E ele se mandou para o mesmo tempo porque foi uma coisa que não foi Ainda teve que ter a lei Comissário não havia Comissário E disse para você que você escreveu o que se chama, se não se chamou ou não, não se chamou E ele disse que não havia Até o dia 2 Nós vamos ver um dosis vai ter esse nome . O segundo dia vai chegar ao comissário Porque não o trabalho nenhum Se proclé ao 1954 E vou nos fazer o e-mail São nos enviar E você nos enviar E depois E na época Porque vocês nos enviar o telefone Ou poderia ser E o telefone baixa Tiro para te dar o telefone Tem que nos enviar Agora no Brasil Mas eu faço o trabalho no meu jeito Se me deserguei, eu não estou a fazer o mesmo tempo Quanto é que você faz a três? Eu não estou a declarar o telefone Eu não estou a declarar para o telefone Eu não estou a declarar Eu não estou a declarar Eu não estou a declarar Por que? Eles estão a declarar o telefone Eles vão pegar algum outro Elefone conseguir o que eles vão mejor fato o mouse e quem precisa os comentários ou quem exploda ele vai fazer a câmara e vamos nos botar o telefone quando tem o mouse quando tem o Samsung não tem o iPhone no iCloud vai faz o telefone e vai fazer algo faz o contato e eu vou falar ... ... ... não isso aí é o telefone é uma pessoa que estava novos mais em Brasil Se Aqui embaixo Na terceira! esse exemplo Faltou R$1000 5,000 R$ R$1000 5,000 R$ 5,000 R$ 9,000 R$ E o que é isso? 5000 reais em Brasília, 1000 dólares 1000 reais em Brasília E aí em Brasília, você quer ir para o Brasil? Você quer ir para o Brasil Você quer ir para o Brasil Você quer ir para o Instagram Não quer ir para o Brasil E aí? Aqui em Brasília 1000 reais em Brasília 2000 reais em Brasília 2000 reais em Brasília Ainda há um zara Ano pela Brasília Mateus Alan A Brasília E aí? Para ser uma pessoa f roll ElaED E afastar A mulher A mulher Não vai comprar Não vai comprar Isso 你是 uma pessoa Eu não orgulho O salário mínimo aqui no Brasil, salário mínimo aqui no Brasil, mais e menos quanto mil reais. Paga, vem para cá. Vem, 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 rapidinho. Fala, fala, fala mil reais. Vem, fala mil reais. Aqui, salário mínimo, mais e menos, quanto eu uso aqui? Fala aqui. Mil reais. Vem aqui, fala. Mil, acho que mil e pouco. Mais um pouquinho. Fala, mil reais. Mil reais. Fala, quanto? Mil reais. Mil reais. Mil reais. Mil reais. é a mil reais. Aufthere prof. Em em Es ma ede em pelos abeus, e vamosuelle dentro da propriedade, da galaceira, sulfurar parte de Naus, e un seu fuga, ou 15 mil reais. Olha lá no meu marido, vou fazer o meu dia, não fizesse como um o meu dia, jáiveu o meu dia, mas já trabalha, vai trabalhar com 40 mil, mas logo para as pessoas não trabalham. Eu não trabalhei com o meu dia, mas vou trabalhar com Youtube. Você gostou de telefonia... O ATEAN . hadido uma atsicção de mensagem . 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 não é possível manifestar o trino é um tempo que você não quer ir de Brasileira você quer ir de Brasileira? você quer ir de Brasileira? você quer ir de Brasileira para impedir nesta хотите ver o que é a gente? você quer ir de Brasileira para bekámen? você quer ir de Brasileira para machucar eu vou absolutamente um para ele entrar em Brasileira Quando eu vou dar um al-american, eu vou dar um al-barreco para 9000 dólares Nós precisamos dar um al-barreco para quebra-brásil, para quebra-brásil, para quebra-brásil 3 milions 12 milions, 12 milions e eu acordei aqui no dinheiro eu só errei por causa da Brasile no Brasil e estamos viajar no Brasil e quando nos sairá no Brasil nos fazer um dinheiro, a escração ele será tro Dois ele vai teутar com tajinos o trabalhador que a comunidade o servidor da empresa é um elevator o render como é a confiança para ir ao Europa não é algo melhor e eu vou voltar a Europa e eu venho fora Então eu tive uma criação urbana na segunda e eu te acolhava que eu deixei uma casa com 200$ Porque quando eu deixei para declarar, eu deixei da minha casa com a minha casa em casa Eu deixei me cria uma casa com 50$ Eu deixei de declarar, acolhbiu eles 3 E deixei de declarar e acolhbiu eles, eu deixei de declarar Eu deixei de declarar na telefonia e desircardia que você já deixou para acabar em 2000 debalagem eu queria agradecer vocês e professora para nós se torna essa candidata não é uma candidata não é ele que se torna essa candidata e se torna a fazer isso não é senhor não é o problema termino que vamos ao próximo vamos ao próximo para que nós saibamos a lei lei de Allah a lei lei de Allah shit